Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Eu tenho material sim, inclusive fora do Brasil, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que seria que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e contanto inibir a divulgação de algum material, eu tenho muita coisa assim, inclusive fora do Brasil, então eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então morrer para mim faz parte da vida, não tenho nenhum problema em relação a isso. Ainda não se inscreva no canal. Ainda não se inscreva no canal.